E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a EfeiX e galera, no vídeo de hoje a gente tem novidades relacionadas ao NASA Estradas do Brasil. Pra quem não conhece, esse game é o novo simulador de caminhões com oficina para Android que vai ser lançado daqui a alguns meses. E eu digo isso porque o vídeo de hoje ele é meio focado na questão de data de lançamento e fora isso a gente vai estar mostrando algumas apresentações de veículo que foram liberadas pela própria desenvolvedora. Então vem comigo até o final, já não esquece do seu like aqui embaixo que isso me ajuda demais. Também se inscreve no canal que a gente está rumo a 32 mil inscritos e também ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E galera, como eu falei aqui no começo do vídeo, o NASA Estradas do Brasil ele é um novo simulador de caminhões com oficina para Android. É um jogo muito bacana, eu já venho de tempo trazendo vários e vários vídeos aqui no canal relacionado a esse game, pois ele está ficando muito bacana. E esse vídeo não é diferente, é trazendo novidades aí sobre ele. Falando um pouquinho relacionado a data de lançamento do game e fora isso eu vou estar mostrando algumas apresentações de veículos. A Direction Games, que é a desenvolvedora, acabou liberando dois vídeos diferentes mostrando dois modelos que vão estar presentes na primeira versão do game. Que no caso é o RH e também a Kombi. Bom, bora lá para a primeira apresentação de veículo, que no caso é o RH, como vocês podem conferir. Ela está com essa skin bem bacana, uma skin própria aqui da Direction Games mesmo, que eles acabaram fazendo aqui. Está bem bacana mesmo esse RH, não é todo tipo de jogo que tem esse tipo de modelo de caminhão. Dá para ver também que a questão do mapa está muito bacana, né cara? Está bem legal mesmo, eu me agradei muito. Essa questão de gráfico mesmo do jogo, né? Porque pô, se o jogo tem um gráfico bacana, fica mais realista de estar jogando, né cara? E que é o caso do Nadas Estradas do Brasil, né? Dá para ver que ele está aqui carregado, com uma carga em específico. Eu não sei dizer bem o certo o que é, mas ele tem uma carga bem bacana. Ele está aqui no carroceria. Também tem a versão baú dele, né cara? Dá para ver que ele tem uma versão baú também. Então é carroceria e também baú que a gente vai estar podendo transportar aqui no RH. E esse vídeo em si que a Direction Games acabou liberando, é para mostrar um pouco mais sobre cada veículo, né? Vai ser liberado um vídeo para cada veículo. E esse aqui é o caso do RH, né cara? Muito bacana mesmo. Agora passando para a próxima apresentação de veículo que foi liberada pela Direction Games. Agora dessa vez é a Kombi, né? Dá para ver que é a mesma lógica, assim, mostrando os detalhes do mapa, mostrando também a questão do veículo. Dá para ver que a Kombi também tem a mesma skin que estava ali no RH também, né cara? Bem bacana. E em questão de mapa, essa câmera mostra a mesma posição que estava antes, né? Dá para ver até que essa câmera, ela aparenta ser bem bacana, né? Não sei se essa câmera, ela é uma câmera própria do jogo. Se ela só está aí na versão de desenvolvedor para fazer esse teaser, não sei bem ao certo. Não sei dizer vocês. Porém, está bem bacana mesmo, né cara? A combizinha aí, ela está bem show mesmo. E agora para a galera que vai estar perguntando quando que o Nas Estradas do Brasil vai estar sendo lançado. Também dia 31 de julho, a Direction Games fez uma publicação aqui liberando as templates de skins, tá galera? As templates de skins, o jogo ele vai ter skin. Onde a gente vai estar podendo fazer várias skins personalizadas. Inclusive, a gente já tem um aplicativo lançado na Play Store relacionado a skins do Nas Estradas do Brasil. Como foi liberado já as templates, daqui a mais uns dias já vai ser começado a liberar as skins aí do Nas Estradas do Brasil lá no nosso aplicativo. Então, vai lá, baixa e também não esquece de avaliar com 5 estrelas. E fora isso, na legenda também foi lembrado que o jogo já está em fase de final de desenvolvimento e pode demorar cerca de 1 a 2 meses para ser lançado. Porém, por a gente olhar aqueles teasers que foram liberados dos veículos, dá para ver que o jogo já está bem bacana, bem evoluído. Então, eu acredito que o jogo seja lançado até antes, pode ser que seja, né? Mas, então, é isso que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. Um vídeo relacionado ao Nas Estradas do Brasil. Lembrando que qualquer novidade ou informação que a gente tiver relacionado a esse game, eu vou estar trazendo um vídeo exclusivo aqui no canal mostrando a vocês. Mas, antes de finalizar o vídeo aqui, eu peço, se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa o like aqui embaixo que isso me ajuda demais. Também se inscreve no canal que a gente está rumo a 33 mil inscritos e também ativa o sininho e notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Mas, então, é isso. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri